Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se ele quer que sonhe, se eu sou o mesmo jovem Mas eu não vou mentir, tá comendo lá no fundo E sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, ela não me procurar Porque eu morro de medo, de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem que qualquer que eu avôo Se ela não perder, eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem que qualquer que eu quiser, eu aposto Se ela bater do erro, eu volto Ela não vale o real pra ser a dor Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Por favor, não pergunte por mim Por favor, não pergunte por mim E se eu não vou mentir, tá comendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais Vamos fazer assim, ela não me procurar Vai jogando a mão pra cima, todo mundo aqui, ó A mão pra cima aqui, ó, vai Derruba tudo Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Ah, meus filhos Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Ah, meus filhos Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Ah, meus filhos Sem que qualquer que eu avôo Ela não vale o real Mas eu adoro Eu não sei se eu mereço tanto amor Tanto carinho, você ouve Esse embaixador aqui sem vocês não é nada Não é nada Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Ah, meus filhos Sem que qualquer que eu avôo Ela não vai ter medo do meu amor Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Ah, meus filhos Sem que qualquer que eu avôo Ela não vai ter medo do meu amor Ela não vai ter medo do meu amor Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, viu? Obrigado por esse carinho Obrigado por esse amor Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado A essência merece 1% disso Que eu tô recebendo aqui Essa noite, essa noite é incrível Essa noite é maravilhosa Espero que todo mundo fique amatado Que desfrutem muito desse momento Tá? Belor do carneiro Até agora eu só ouvi o nome